Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos ver como criar uma central de atendimento online, isto é, um chat, gratuito. Para isso vamos utilizar o Mibio. Eu sempre falo que vocês podem baixar o código fonte no link disponível abaixo do vídeo. Mas hoje o link vai estar disponível, mas eu recomendo que vocês baixem do próprio site, isto é, porque hoje eu estou utilizando uma versão e quando vocês forem implementar o chat de vocês, pode ser que a versão já seja superior. Então por isso eu recomendo que vocês baixem no próprio Mibio. Mas caso queira baixar o código fonte, o link vai estar disponível abaixo do vídeo. Então vamos começar. Primeiro vamos abrir o site do Mibio, aqui. Acessando o site do Mibio, aqui temos a área de download. Então abri já a página de download. Aqui eu tenho a última versão, então aqui o que eu estou utilizando é 2.1. Caso você já esteja instalando, já possa ser superior. Então podem baixar, clicar e baixar. E também vocês precisam já baixar a linguagem, qualquer linguagem que será utilizada, qual idioma. Então aqui será o Português Brasil. Então vocês já podem clicar aqui e baixar o Português Brasil. Então veja a vantagem. Além dele ser gratuito, tem a versão em português. Então quando vocês baixarem, vocês vão ter o Mibio, que vocês primeiro baixaram. Podem descompactar ele. Então eu vou extrair o arquivo. Finalizou. Então vou abrir agora aqui o Mibio. E aqui tem um leiam. Então eu vou abrir as instruções que tem neste arquivo. Eu vou abrir aqui. Então aqui está as recomendações. Por exemplo, se caso eu esteja instalando uma outra versão, pode ser que seja um pouquinho diferente. Mas a princípio já vai estar aqui as instruções. Primeiro, vamos criar um Mibio, um arquivo chamado Mibio. Então ele deve ser criado no root, na área root do seu site. Então se ele está falando que deve ser no root, eu sempre gravo as aulas dentro desta pasta aula. E hoje não. Hoje será diferente. Vou criar aqui uma pasta Mibio, conforme está recomendando ali o próprio nosso sistema que vamos implementar. Faço o upload dos arquivos, ok? Como fosse um servidor, eu ia precisar fazer o upload dos arquivos. Mas como é local, eu simplesmente faço um ctrl-c e um ctrl-v. Então eu só vou fazer, vou copiar todo o arquivo que eu descompactei do Mibio, ó. O Mibio 2.0, se eu voltar aqui, ó. Que eu havia descompactado, então eu copio todo o arquivo para esta pasta que eu criei dentro do www, que seria meu root. Finalizando a cópia, então aqui vamos voltar lá nas instruções. Depois precisamos adicionar uma base de dados chamada Mibio. Então agora precisamos criar essa base de dados chamada Mibio. Para criar essa base de dados, então eu vou abrir o localhost. Estou utilizando aqui o amp-server, então coloco o localhost. E aqui o phpMyAdmin, que está a nossa base de dados. Vamos criar então aqui uma nova base. Então como que é o nome da base que ele está recomendando ser criado? Mibio. Vou colar e vou criar. Está criada aqui a nossa base de dados, ok? Ela está vazia. Vamos voltar. Quais as próximas instruções? Copie o default config para um arquivo config. Então somente vou duplicar e vou renomear. Vou voltar como ele está falando, config. E default config eu preciso copiar para uma página chamada somente config. Eu fiz um ctrl-c e um ctrl-v e aqui somente vou apagar. Então era para criar um arquivo config e aqui está criado config, ok? Editar o arquivo config com as informações da conexão com a base de dados. Então se ele está falando que deve alterar, vamos abrir e vamos ver. Primeiro, host. Onde está hospedado o banco de dados? Está no próprio computador, então localhost no próprio servidor, no servidor local. Qual que é o nome da base de dados? DBName. Criamos conforme ele orientou. Mibio. Você poderia ter criado uma base diferente, mas ele orientou eu vou seguir o padrão. Login. O amp-server ele traz como padrão root e a senha password em branco, ok? Então já está aqui feito o nosso, a conexão com a base de dados. Não vou fechar esse arquivo que posteriormente eu vou utilizar ele ainda. Agora vamos ver quais são as recomendações. Já criamos a conexão, agora ele está falando abrir o domínio e mais mibio install. Então como eu estou utilizando localhost, então eu coloco localhost. Agora se eu estivesse utilizando um domínio, por exemplo, selk.com.br daí lá eu necessitaria colocar mibio install. Mas como eu estou colocando local, é localhost. Vou clicar em install. Ele vai verificar algumas informações. Aqui vou checar a conexão com a base de dados. A conexão realizada com sucesso. Mas ele vai apresentar um erro agora. Antes que ele apresente esse erro, eu vou fazer uma alteração antes que esse erro aconteça. Lembram que eu falei para vocês baixarem o idioma? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão descompactar. Ao descompactar vai ser criada, vai ter esse arquivo aqui. Então vocês vão copiar esse arquivo. Vão voltar lá onde, aqui no amp, no www, mibio. E aqui tem locales. Vocês vão abrir locales e vão colar o ptbr. Ok? Agora sim voltamos para instalar. Vamos colocar aqui. Criar as tabelas necessárias. Então ele está criando as tabelas lá no nosso banco de dados. Como eu já coloquei... Lembram do arquivo que eu havia pedido para vocês colocarem ptbr? Esse daqui? Ele já apresentou que existe. Ele já apresentou escolha o idioma. Então eu quero português. Ok? Agora se formos na nossa base de dados, vamos ver se ele criou as tabelas. Vou em estrutura. Ó! Ele já criou as tabelas dentro do mibio. Operador, mensagens e assim por diante. Vamos continuar a instalação. Setar a senha do administrador. Então eu vou setar. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar em salvar. Vou colocar aqui o próximo item. Podemos ver o que ele já fez. Ele verificou a conexão. Ok. Criou as estruturas da tabela. Criou a senha que criamos agora. Ele já setou. Agora vai importar locales. Ele vai importar os dados que havíamos colocado aqui. locales. Ptbr. Caso você não tivesse importado, aqui iria ser apresentado um erro. Mas para que eu vou apresentar o erro? Já vou apresentar ele corretamente. Agora vamos aqui checar a instalação. Aqui ele vai falar. É recomendado remover o arquivo install.php. Por que que é importante remover? Ele é importante porque assim, como eu estou apresentando para você. Caso você tente acessar no meu site, você já não vai conseguir mais instalar. ou algum outro espertinho assim, vai tentar reescrever a instalação que está no seu sistema. Assim eu deleto e ele não consegue subscrever instalando novamente o MIP. Então agora eu exclui, como ele falou. E agora eu clico em novo visitante. Então aqui. E ele apresentou um erro. Não gostei do erro, mas já entendi aqui. Windows.pet. Windows. Caso você esteja instalando no servidor já diretamente, essa mensagem não será apresentada. Ou se estiver utilizando um Linux ou um Mac, essa mensagem não vai ser. É exclusiva do Windows. Para resolvermos isso, vamos voltar lá onde é o config. onde colocamos as informações relacionadas ao banco de dados. Vamos alterar somente uma palavra. Cache. Ele está reclamando sobre cache. Ao invés de file system, vou colocar none. Mas isso não é necessário. Caso esteja instalando direto no servidor, esse erro não será apresentado. Está aqui. Então essa mensagem apresentou-se exclusivamente ao Windows. Agora então vou colocar a senha que eu havia presetado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou tirar o lembrar e vou entrar. Está aqui o painel administrativo do administrador. Então aqui o dashboard do administrador. Tem várias coisas aqui. Um deles, o primeiro, é o botão. Então vamos pegar aqui o botão. Criar um botão. Vou clicar em cima. Aqui tem vários, por exemplo, português, o inglês, o botão, o nibbio. Aqui tem várias outras informações. Mas eu não vou alterar nada. Então eu vou pegar, copiar aqui o código HTML que ele gerou aqui. Nosso embed. Vou criar um novo arquivo. Vou colar esse arquivo. E vou salvar como. Salvar como. Ele está querendo instalar no config. Agora sim que eu vou voltar lá na minha pasta aula. E aqui nessa pasta aula, eu vou salvar o meu index. Com a extensão PHP. Vou substituir o antigo. Então aqui eu já copiei o botão e colei aqui numa página chamada index. E agora eu vou abrir. Só para ver e mostrar para vocês como ele já está sendo apresentado o nosso chat. Então aqui eu vou abrir a aula. Suporte offline. Então já podemos ver que ele já está apresentando o botão do suporte. Ele está apresentando offline porque eu não. Aqui o administrador, ninguém não está online. Ninguém não está atendendo. Agora se eu clicar aqui em cima, ele vai apresentar para mim e enviar a mensagem. Mas eu não quero enviar essa mensagem. Então eu vou voltar para fazer ficar online esta opção aqui. Começar um atendimento. Aqui está offline. Eu vou aqui voltar então em principal. E aqui no principal, você está offline. Se eu clicar em connect. Pronto. Aqui vai estar a lista de esperas. Então todos os usuários que clicarem aqui no suporte para entrar em chat vão ser apresentados aqui. Então por enquanto está offline, mas agora que eu ativei aqui como administrador, eu somente atualizar a página que ele vai aparecer agora como online. Se eu saísse, ele vai aparecer offline aqui, mas como eu entrei agora vai aparecer online. Eu vou clicar aqui para acessar o chat. Vou acessar aqui como visitante 01 e vou clicar iniciar o chat. Então aqui, já podemos ver que ele apresentou uma mensagem aqui para o administrador informando que há um na fila de espera. E aqui está apresentando quanto tempo ele está esperando. Se eu agora clicar aqui em visitante, então eu abri o chat. Vou apresentar os dois chat. Então esse é do visitante, certo? E esse é do administrador aqui, está vendo? Agora posso escolher uma resposta pronta. Vou enviar uma resposta, uma pergunta. Aqui o visitante vai perguntar qual é a linguagem utilizada para desenvolvimento web. E vai clicar em enviar. Podemos ver que já o administrador recebeu aqui. E aqui o administrador pode digitar, por exemplo, PHP. Enquanto ele está digitando, já está aparecendo para o visitante que o atendente está respondendo. Então aqui eu estou colocando PHP. E vou enviar. Já o visitante recebeu a mensagem. Ok. Então aqui o visitante vai dar um ok. Aqui eu posso escolher respostas prontas. Por exemplo, aqui tem duas. Olá, como posso ajudá-los? São frases prontas. Isso já o MIB traz com que você possa implementar, criar essas frases prontas. Então viram como é fácil criar o chat? Então só foi next, next, algumas alterações e já está pronto. Então aqui o usuário vai, o visitante vai sair. Então aqui ó, fechar. Ok. Saiu. E ó, o administrador já recebeu. O visitante 1 deixou o chat. Então eu vou agora sair aqui do chat também. Fechei o chat. Ok. Vamos ver agora como que ficou aqui. Voltar aqui na lista de visitante. Não tem mais nenhuma lista. Eu vou voltar aqui e visualizar menu. Certo? Visualizar menu. Eu tenho aqui o histórico dos chats. Se eu clicar, aqui eu vou colocar, por exemplo, visitante. E vou clicar em procurar. E clicando aqui, ele vai abrir todo o chat que havia ocorrido. Qual a linguagem utilizada. Aqui escreveram, o administrador escreveu. Visitante ok. E o visitante deixou o chat e o administrador saiu depois do visitante. Então viram aqui como é importante, ele cria inclusive um relatório. Mas não é o administrador que vai fazer o atendimento. Provavelmente é um atendente. Então vamos criar aqui um atendente, um agente. Clicando aqui, vamos criar um agente. Eu vou colocar atendente 01 e-mail atendente arroba celc.com.br E vou clicar em salvar. Vou escolher um arquivo para fazer imagem. Cliquei lá, selecionei a imagem. Está aqui, ok. Agora vou aqui em permissões. Vou deixar ele como não administrador. Ele pode entrar no chat do outro operador. E habilitar modificação do perfil dele. E vou clicar em salvar. Alterações gravadas. Agora se eu vier aqui em agentes. Vamos ver que há o administrador, o admin e o atendente 01. Agora eu vou sair então aqui. Vou colocar atendente 01 e a senha 1. Acessei como atendente 01 aqui. Então ele tem menos opções de configurações. Então podemos ver que ele tem menos opções. Mas ó. Cliquei sem querer. Aqui ele está, vou atualizar. Está offline, certo? Nenhum atendente está online. Agora o atendente vai clicar em conecte aqui. Conectar. Ao conectar, eu posso atualizando a página aqui ó. Suporte online. Agora o atendente 01. Visualizar menu principal. Como eu tinha falado aqui, ele pode mensagens prontas ó. Aqui como eu tinha mostrado que ele tinha duas mensagens prontas. Essas duas aqui. Então você pode adicionar novas mensagens. Aqui. Title. Título e a própria mensagem. Ou editar essas que já está aqui. Inclusive quando você entra num chat lá. De uma loja virtual. Ele já tem aquelas respostas prontas. Então é isso aí. Aqui que você pode incluir as mensagens prontas. Então vimos nessa aula como que é fácil criar um chat. Simplesmente. Então criamos aqui o chat. Esse botão você pode fazer muitas outras coisas. Inclusive colocar aqui no rodapé. Mas aqui eu somente. Foi o básico. Só para instalar e ver ele funcionando. Então como havia falado no início. Você pode baixar o código fonte. Mas desta videoaula. Mas eu recomendo que você baixe do próprio MIB. O código fonte. Só lembrando. Caso você gostou do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Para receber mais tutoriais. Aguardo você num próximo vídeo. Até breve.